Te assustou essa eleição de agora, assim, com o país, assim, te deu um susto? Cara, assustou primeiro do fato de a gente tem tanta gente brilhante no nosso país, tem mais de 200 milhões de habitantes, e a gente só foi capaz, o Brasil só foi capaz de fazer um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Isso me impressiona muito. Assim, eu acho isso um absurdo, e as pessoas discutindo normalmente, e mais absurdo ainda, as pessoas brigando com os amigos, brigando com a família por causa de Lula e por causa de Bolsonaro, aí agora você vê o Lula fazendo um acordo com o Bolsonaro pra manter o orçamento secreto. Aí você vê agora o Lira fazendo um acordo com o Lula e com o Bolsonaro pra dar aposentadoria de 30 mil reais pro Bolsonaro. E um brigando com o outro se matando em casa enquanto tá lá. O Bolsonaro vai sair da presidência com os assessores, com o carro oficial, com a aposentadoria de deputado acumulado, com a aposentadoria de militar acumulado, com mais um monte de coisa que ele juntou ali de privilégio ao longo da vida dele, mais um carguinho ali dentro do partido político dele, mais uma mansão bancada pelo partido político dele, mais advogado bancado pelo partido político dele pra ele não ser preso, e as negociações acontecendo junto com o PT e tá tudo bem entre eles, assim. Enquanto isso o pessoal tá se matando dentro das suas próprias famílias, com seus amigos, brigando com namorada e tal, por gente que tá pouco se lixando por eles, né? Exatamente isso, você falou tudo. Eu tava vendo, essa é a última aposentadoria agora aqui, eu acho que ele vai ter mais de 100 mil no final juntando todos esses... fazendo tudo, exatamente. Cara, é, e os caras assim... E os caras no quartel até agora! Não, e os caras no quartel até agora, mano! E o filho no Catar? É, o Bananinha no Catar, dizendo que tá distribuindo o pendrive, não, essa é realmente assim, foi um negócio de artista, né? O que ele fez de... Não, gente, tô aqui tirando uma foto com a minha esposa, aqui no estádio, não sei o quê, mas... Nada a ver com a Copa. Não tem nada a ver com a Copa, eu tô aqui, vocês não têm a noção da importância da FIFA, a FIFA é maior do que a ONU, né? Aí você vai ver, sei lá, os países que fazem parte da FIFA e que não fazem parte da ONU, Macau, né? Porque com certeza o cara de Macau vai pegar um pendrive, vai ver o Bananinha falando inglês sobre a situação, naquele inglês sofrível dele, que ele queria ser embaixador ainda, aquele inglês. É... Falando sobre a situação do Brasil, e o cara de Macau vai resolver a nossa situação, né? Com certeza. É assim, é bizarro, assim, já chegou num ponto que, pra mim, passa a sensação de que ele já tá tirando o sarro do próprio eleitor, que ele já tá... Já partiu pros carnes, já partiu pra... A família já faz tempo. É, porque não é possível que... Ainda acreditem nisso, mas acreditam, né? E tem a gente acampada aí até agora. Não, sim. Tem gente aí, teve um cara que deu entrevista falando que tá com... A mulher foi embora com os filhos, porque ele tá acampada na frente do quartel, que tá com uma dívida de dois mil reais, e tá lá. Não, eu não entendo. Eu juro pra você que eu não entendo isso. É, é, claramente... Bom, eu nunca fui de esquerda, não sou de esquerda, não tem nada a ver comigo esquerda, é, mas o... O Bolsonaro, o bolsonarismo, ele trouxe pra mim, é, olhando assim, nesse... Nesses quatro anos que passou, e agora essa... Essa desculpa do Banan. Eles... Eles... Eles perderam a... Eu acho que, tipo assim, eu acho que eles... É... Ficou uma soberba tão grande do... Tipo, de uma seita, que eles perderam a vergonha, no meu modo de ver, que... É... De mentir, de fazer... Dar essas desculpas esfarrapadas de pendrive, que a gente sabe que, meu, é ridículo, porque não tá nem aí de criar uma... Uma resposta melhor, entendeu? Pro público. Porque eles falam assim, mano, fala-se qualquer coisa que vai passar e tá tudo certo. Entendeu? É... É a mesma... É o mesmo tipo de pensamento, não sei, eu acho que você viu, aquele... Aquele vídeo do Onix, lá no Sul, agora tentando... É... É... Ser governador, quando ele tá ali com... Coedoado Leite. Coedoado Leite, e o cara pergunta, tá, me fala então sobre o seu projeto, muito melhor que o seu. É. Mas qual que é o seu projeto? Bem melhor que o seu. Eles nem estudam, irmão. Eles nem... Eles já criaram... Eles nem fingem mais, né? Não, não fingem, mas também não estuda. Tipo assim, ah, eu quero ser governador. Por que você quer ser governador? Porque, meu, eu quero ter dinheiro de governador, eu quero fazer... Mas tá bom, então fala aí, qual é a sua campanha, o que você vai melhorar, né? É muito melhor. Mas melhor quanto? É muito melhor. E cara, eles não projetam nada, não tem um projeto. É que nem você. Você é um cara que trabalha, que se amanhã você for ser candidato à Prefeitura de São Paulo, a governador ou a presidente, você... A gente sabe que vai ter um projeto na economia, vai ter um projeto na saúde, não sei o que lá. Eles não. Eles só falam assim, é o que eu só quero ser. É isso. Eu decidi, acordei aqui e decidi que eu quero ser governador. E a galera vota nele. Eles perderam a vergonha de ser cara de pau. Essa é a frase. Eles perderam a vergonha de ser cara de pau. E tá tudo bem. Entendeu? E assim vai indo. Então é... É assim, quando a gente vê assim, o cara no quartel, ô gente, vocês... Pelo amor de Deus, cria... Sabe? Tem amor próprio, meu. Cria vergonha um pouco na cara. Entendeu? Não tem muito o que falar. Tem a vergonha própria, meu. E não dá. Enquanto você tá aí se matando com as chuvas que tá tendo aqui em São Paulo, falando de São Paulo onde a gente tá, onde caiu o mundo aqui em São Paulo, ô, o cara tá lá no Catar, curtindo a Copa, assistindo e... indo em FanFest. É isso. É isso. É isso. Pegando cerveja de... de cem reais com dinheiro público. Exatamente. E colocando ali e... e vai. Então, é... é... perderam. Perderam mesmo a vergonha. E... tím... 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 tím...